E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo. Por quê, galera? Mano, cês tão vendo aqui que eu tô num ambiente novo. Pode até parecer que eu tô na casa de gravação, mas não. Eu tô aqui na casa dos meus pais. Um projeto que eu tenho ele em mente e tá sendo executado só agora, desde 2020, né? E eu falei pra vocês que eu ia mostrar um dos meus novos locais de gravação, que é esse estúdio aqui. Que no caso ainda não tá completo, mano. Isso aqui, cês pensam, se eu queria fazer desde 2020 e não conseguir fazer tudo, não vai ser em dois dias que eu vou ter concluído isso. Mas o negócio andou, galera, de uma forma, assim, surreal, mano. Tipo, tá bem legal isso daqui. E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, porque depois a gente tem um assunto muito sério pra conversar. Ó, eu tinha falado pra vocês que eu ia colocar algumas coisas aqui. E eu já comecei a fazer isso, né? Logo após a gente terminar de fazer a pintura. E olha aí, rapaziada, como que tá ficando o meu cantinho, mano. Aqui na casa dos meus pais. Ó, ó como que tá ficando. Isso aqui, desde quando eu comprei essa casa pra presentear meu pai e a minha mãe, eu imaginei, eu pensei, eu projetei, sabe? Pra ter um estúdio de gravação aqui na casa deles. Pra quando eu tivesse aqui com meu pai, com a minha mãe, e eu precisasse gravar alguma coisa, eu não tivesse que me deslocar até a casa de gravação. Tipo, em dias, assim, de chuva. Aquele dia, assim, que você não tá muito afim de sair da casa dos seus pais, você tá afim de ficar ali por perto. E essa foi a ideia desse estúdio aqui. Coloquei aqui uma espuma de isolamento acústico. Aqui vocês veem que ficou perfeito aqui, ó, né? Esse detalhe. Mas, de longe, não dá nem pra ver direito, né, rapaziada? Então, não tem problema. Acho que a maior ideia é pra que isso aqui, de certa forma, barrasse o eco que tá dando aqui dentro. Ainda tá dando um pouco de eco, mas eu creio que na hora que eu colocar algumas coisas aqui na parede, naquela ali, arrumar a posição aqui do sofá, que tá bagunçado essa mesa... Eu acho que vai melhorar bastante. E aí, vai acabar evitando, assim, qualquer problema com eco. Por mais que já tenha melhorado bem, né? Tipo, eu lembro que antes aqui, se você falasse qualquer coisa, o som rebatia, ficava aquele negócio, assim, até ruim de ouvir. E, ó, ó a minha mesinha aqui, ó, como é que tá ficando. Coloquei ali o nosso logo 021. Isso aqui, pra quem não sabe, é uma luz. E, ó, vou mostrar pra vocês como que funciona essa luz aqui. Olha que da hora. Aqui, ó, tem uma tomada, né? Que eu pretendo colocar uma Alexa nela. E eu vou tirar essa tomada, ó. Vira? Olha que louco, mano. Que doideira, ó. Nervosa, né, mano? Tipo assim, o iPhone, mano, acaba, vermelho, acaba dando uma perdida. Mas, ó, olha que louco, mano. Tem um fio aqui do lado, não tem como, né? Ser sem fio. Mas, na minha opinião, é bem legal. Ficou bem bonito. E eu gostei bastante. Não vejo a vara, tipo assim, disso aqui ficar 100% pronto pra gente pegar e tá aqui, fazer alguma coisa. E aqui no fundo, ó, dá essa olhada aqui pra essa vista, né? Maravilhosa, mano. Eu acho muito bonito a vista aqui do fundo da casa dos meus pais, né? Faltam algumas reformas aqui ainda, mas tudo no seu tempo. Deus sabe o que faz. E a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque uma grande conquista dessa não vem fácil. Vêm várias pedras aí no caminho, né, galera? E o negócio é o seguinte, mano. O vídeo de hoje não é nem sobre isso. É sobre carro. E eu vou mostrar pra vocês aqui um planejamento que eu tô fazendo pra conquistar o carro dos meus sonhos. Afinal, vocês acham que eu faço vídeo dos carros, dos meus sonhos à toa? Não faço não, rapaziada. Dos carros que eu falo que é o meu sonho, mano. É porque é o meu sonho. Tipo, a Ferrari 458. Mano, tem um vídeo que eu vejo desde 2016 da Ferrari 458. E esse vídeo, ele até caiu do YouTube. E depois ele voltou em 2018. E aí eu tava até olhando o vídeo em 2018. Falei, mano, mas esse vídeo era de 2016. Porque eu lembro que eu via ele antes de 2018. Então, pra vocês terem uma base assim. Mas não é sobre esse vídeo que eu quero falar hoje. Quero falar com vocês a respeito de como eu quero realizar esse grande sonho de moleque que é ter esse carro. Ferrari 458. Seja a Itália ou a Spyder. No caso, eu sou mais a Itália. Porque a Itália, ela tem um motor 4.5. Já a Spyder tem um motor 3.9. Então, tipo assim, a Spyder é a conversível. A conversível é mais bonita. Porém, é mais fraca. Então, pode ser que não pegue todo aquele ronco, toda aquela barulheira. Já a Itália, motorzão 4.5. Atrás, estampado ali, ó. A mostra. A conversa é outra, né, rapaziada? E eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Certinho. O meu plano. Pra ver se faz sentido esse meu plano. Se eu tô no caminho certo. Então, ó. Já deixa o dedo no like aí desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E torce por mim, né. Torce por mim aí pra que tudo dê certo. Vou fazer o seguinte. O meu computador não tá aqui por causa dessas mudanças que eu tô fazendo. Tá lá no quarto. E eu vou lá no meu quarto agora, que é na casa dos meus pais. O meu quartinho na casa da família. E lá eu vou mostrar pra vocês esse planejamento. Vocês me dizem aí. Faz sentido ou não. Então, vem aqui comigo, galera. Antes de eu começar a mostrar ali, ó. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo essa placa aqui? É a de 10 milhões do YouTube, mano. Caramba, ela tá um pouco manchada. Essa placa, ela é bem difícil de cuidar dela. Olha aí. E essa placa aqui, mano. Eu não quero levar ela pra casa de gravação. Porque ela é uma placa muito rara, né, rapaziada. Você não encontra, assim, ó. Uma placa de 10 milhões, assim, em qualquer lugar. Tem a maletinha dela ali também, ó. Que é bem chave, mano. Olha essa maletinha. A maletinha ali do YouTube, né. É uma maletinha assim, mano. Que vem com uma placa de 10 milhões. É aquele negocinho. Assim, esse aqui, poucos têm acesso a esse aqui, mano. Poucos mesmo, mano. Ó. Vou até abrir, ó. Ela tem chave, pra vocês terem uma ideia, ó. Tem a entrada da chave ali, ó. Ó, essa maleta, mano. Gringo não. Tá louco, hein, tio. Quem diria, hein, ladrão. Quem diria? Quem diria, rapaziada. Eu acho que isso aqui eu vou colocar lá na sala de gravação nova, mano. Minha plaqueta tá ali. A caixinha dela tá aqui, no jeito. Deixa eu fechar isso daqui. Como que fecha isso daqui? Aí, aqui. Um travinho ali, ó. Aí, ó. E vou deixar ela do lado da cama aqui, né. Por enquanto, eu deixo ela aqui, rapaziada. Ó, pra vocês entenderem, eu abri aqui o meu Web Motors, né. No caso aqui, vocês veem que nas últimas buscas, só dá aqui, ó. Ferrari 458 Itália. Huracan. Huracan. 458 Spider. Tem aventador também, rapaziada. Que eu pesquiso bastante pra dar aquela acompanhada. A aventadora é um carro raro. Se nesse momento a gente pesquisar, vai ter apenas dois no Brasil. Tem uma amarela 2017. E tem uma 2020. Que, se eu não me engano, deve estar na própria Lamborghini vendendo, sabe. Mas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a Ferrari Itália. Ó. Nesse momento, tem três vendendo no Brasil. Três. Três 458 Itália no Brasil. Na Web Motors, né. Deve ter em outros lugares aí. Mas eu não conheço muito bem. O site que eu mais olho é a Web Motors. Motorzão aqui 4.5 V8. A versão conversível não é 4.5. É V8 também. Porém, ela é 3.9, tá. Vê, ó. Por exemplo aqui, ó. Olha essa brancona, mano. Tá louca, hein. Coisa linda, hein, rapaziada. E eu quero falar pra vocês, nesse vídeo aqui de hoje, qual que é o meu plano. Qual que é o meu plano pra comprar esse carro. Qual que é o meu plano pra me comprar uma Ferrari 458. Realizar um sonho. Um sonho meu. Que deve ser um sonho de muitos de vocês também. Muitos de vocês devem ter esse sonho. Então, qual que é o meu plano, né. Qual que é o meu plano. Pra me mostrar pra vocês certinho, eu vou ter que voltar aqui na primeira página. Mas, basicamente, o meu plano é o seguinte. Ó, Panameira. Vamos colocar aqui na pesquisa Porsche. Panameira, né. Ó, tá filtrada aqui pela minha cidade, Londrina. Tem até... Tem uma vendendo em Londrina, né. Isso é bom. Porque, geralmente, nem tem aqui na minha cidade. Né. É mais difícil. E essa daqui, ó. Tá custando 715 mil. Né. E a Ferrari ali, ó. Vamos voltar pra Ferrari. Ó, 2 milhões e 90. 2 milhões e 50. Tá. Tá na faixa dos 2 milhões. 2 milhões. Porque não deve ser tão fácil vender assim. Eu acho que com uma boa proposta, 2 milhões é o preço aí que talvez a pessoa venderia. Talvez, né. Se não quiser vender, também vai dar opção do dono. Né. O dono é que manda. Mas, ó. Temos aqui uma Panameira igual a minha, né. Tá escrito ali que essa aqui é Executive. Então, acredito que ela tenha algum opcional a mais, coisa do tipo. Mas é a 2.9 V6 Híbrida 4. Mano, parece ser igualzinha a minha. 715 mil. Né. E aí, se a gente abrir aqui a calculadora, né. Vamos colocar aqui, ó. 2 milhões, né. 2. Nossa, é zero, hein. 2 milhões, hein, mano. Menos 700 mil. Né. Que seria mais ou menos o valor que eu conseguiria vender a minha Porsche. Né. Ó. Menos 700 mil. Sobra 1 milhão e 300. Né. Sobra 1 milhão e 300. Só que aí o seguinte, né, mano. Eu pensei assim, na possibilidade de, de repente, vender a minha Maroc e dar esse valor junto com a Panameira de entrada. A Maroc, ela tá custando aí 130 mil. Então, eu vou tirar aqui, ó. Mais 130 mil. Né. Que dá 1 milhão e 170. Né. E aí, mano. O que o bicho pega? Porque falta 1 milhão e 170. Eu nunca dei um pulo de carro, assim, tão grande, né. Todos os carros que eu tive, sempre foi um pulo, assim, pequeno. Com exceção do R8 pra Porsche Panameira. Que o R8 eu senti uma vibe muito negativa nele. E é um carro, assim, que vale mais do que a Panameira. E eu fui pra Panameira. Eu fui pra um carro um pouco mais barato, mano. Que, na minha opinião, é muito mais carro, tá. Tipo, é muito mais carro. O R8 era top. Era nervoso. Hervoso. Mesmo com o acidente, ele era um carro que funcionava certinho. Não tinha problema nenhum. A batida, apesar de ter chamado muita atenção do Brasil inteiro. É um negócio que não afetou a estrutura do carro. Então, dava pra eu ficar com ele. Só que eu sentia muita inveja naquele carro. Muita inveja mesmo. Eu via muita inveja em volta dele. Então, tipo, eu falei, não. Vamos trocar aí o R8, né. E aqui vocês veem, ó. Sobra 1 milhão e 170 mil. E o que que é meu plano? Meu plano não é juntar esse dinheiro. Porque eu nunca juntei essa quantidade de dinheiro. Por mais que o povo pode achar. Algumas pessoas podem achar. Eu nunca juntei um milhão, tá ligado? Eu não tenho um milhão na conta. Sou sonhador, rapaziada. Sou sonhador. Tô conquistando minhas coisas, né. Com muito sufoco, desde 2017, eu consegui comprar essa casa aqui pros meus pais, né. Pra eu poder ter um espacinho junto com eles. Pra eu poder ficar mais perto da família. Porque quando eu me mudei da casa deles pra começar no YouTube, eu era muito distante da minha família. Foi esses dias atrás aí. Eu até comentei com o Thiago, amigo meu. Que na época em que eu mais fazia visualizações aqui no YouTube. Na época em que possivelmente eu ganhava mais dinheiro. Era a época em que eu tinha menos contato com a minha família. E hoje eu posso não ganhar. Não tenho o mesmo tempo de visualização que eu tinha. Só que pra mim o que importa mais é esse contato, essa proximidade, né. Pode parecer que não. Muitos vão falar, eu preferia estar ganhando dinheiro. Mas não, mano. Chega uma hora que você vê, tipo. Dinheiro traz muita coisa legal, mas também traz muita coisa ruim. E diante de tanta coisa ruim, mano. Queira estar perto da sua família. Sério. Queira estar perto da sua família. Porque por mais que você esteja numa fase boa, numa fase top. Vai ter pedras no caminho. Você vai ver que na broderagem toda que vem ali quando você tá forgando, rapaziada. Não é igual a broderagem de família. Família vai estar com você em qualquer situação. Independente até se você estiver errado, né. Eu vejo dessa forma. E ó. A diferença ali. Porsche, Amarok e o banco. Diferença ali de 1 milhão e 170 mil, né. E eu vou colocar aqui, ó. 1 milhão e 170 mil. É isso mesmo. Dividido por 60. Que é o prazo que geralmente eu financio um carro quando eu pego. Eu antes pensava, pô, tem que financiar em 12, em 24. Não, mano. Tem que financiar no máximo que dá mesmo. Porque você não sabe o dia de amanhã. Tipo, tanto pra melhor ou pra pior, né. Você não sabe se você vai aguentar pagar a parcela. E você também não sabe se você vai conseguir adiantar as parcelas. Então, pra que pressa, né. Vai curtir o carro. Paga um negócio assim que caiba no bolso. E eu não sei se esse valor caberia no meu bolso. Ó. 1 milhão e 170 mil dividido em 72. Não, 60, né. 60 eu tinha falado. 60. Vai dar aí por mês sem juros. 19 e 500. Mano, é muito mais do que eu pago de parcela atualmente. Sabe. Só que temos um porém, né. É uma Ferrari. É uma Ferrari. Então, tipo. É um carro assim que eu creio que vai andar menos. Não sei se vai trazer menos consumo. Porque eu acho que eu com um carro desse eu ia me sentir no parque de diversão. E eu ia querer andar todo dia, toda hora. Então, bom. Esse é o meu plano, rapaziada. É isso mesmo, mano. Meu plano pra conquistar o carro dos meus sonhos. É vender o meu carro. Talvez a minha camionete. Quase 90% da camionete. E financiar o resto. Vai fazer o quê? Vou ficar esperando a vida passar? Tá. 19 mil de parcela? Sem juros ainda, hein. Tem que colocar o jurinho. É bastante coisa. Muita coisa. Mas, mano. Sei não, rapaziada. Sei não, hein. O que vocês acham? Você acha que esse planejamento vai dar certo? Ou é melhor esperar a vida passar? Tentar ir juntando dinheiro? Porque eu acho que quando a gente tem conta, a gente cumpre em pagar nossas contas. Custe o que custar. Agora, quando não tem, né? Quando não tem, você não vê nem a cor do dinheiro, parece, mano. Não sei se é só comigo, se é com vocês também. Parece que não sei, mano. Pensa, mano. Poderia pagar até o dobro, triplo da parcela do que é o meu carro atual. Mas ia ter uma dessa, né? Ia estar realizando um sonho de moleque. O que seria impossível, mano. Seria impossível. É um carro, sim, mano. Que, você é louco. É o sonho de muita gente, mano. Sei que é o sonho do Renato também, né? Renato tem um gosto bem parecido com o meu, mano. Tanto que a gente se conheceu de XJ6, os dois, né? Os dois tinham acabado de realizar um sonho, né? Eu tinha a XJ, o Renato estava comprando a dele. E ele falou pra mim que tem o sonho de comprar um carro desse aqui também. De ter uma Ferrari 458. Porque é um negócio, assim, que é fora da realidade que eu vim, que ele veio. Que muitos aí vieram, né, mano? Tipo, ó. Ai, papai. Será, rapaziada? Será, mano? Bom, o negócio é o seguinte. Era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Queria expor pra vocês essa opinião minha, esse planejamento meu. Deixa aí nos comentários. Vocês acham que eu tô no caminho certo? Vocês acham que pensar dessa forma é a forma correta? Deixa aí pra mim nos comentários. Vou estar de olho aí no comentário aí de todo mundo, beleza? Bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma